Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste, analisando o nosso cenário político, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. E ele, o homem, o barbudinho, falou de novo, agitou o mercado, o dólar subiu novamente, né? Meu Deus, o homem é brabo, tem um poder gigantesco aí no mercado financeiro, é o barbudinho, né? Ele fala, o dólar vai à lua, o dólar chegou hoje a 5,50, estava 5,40 e pouquinho, deu uma aumentada, a tendência é que amanhã ele continue aí, amanhã não, né? Eu acho que a semana aí vai ser um rali aí do dólar com as falas do barbudinho. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente, se inscreva no canal e acione o sino e vamos a mais um vídeo. Você mencionou no bloco anterior, a gente vai trazer aqui também esse trecho, porque durante a entrevista para a TV Record, Lula voltou a defender a regulação das redes sociais para recolher impostos das big techs. O presidente vinculou as empresas de tecnologia à disseminação de notícias falsas. Abre aspas. Não é possível que essas empresas continuem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade. Fecha aspas. Segundo Lula, a falta de regulação das redes sociais coloca a democracia em risco e acusou as plataformas de lucrarem, abro aspas aqui novamente, com a disseminação do ódio no Brasil e no mundo inteiro. Fecha aspas. O presidente declarou ainda que planeja conversar com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre uma possível retomada do projeto de lei que trata do tema no Congresso ou se apresenta uma nova proposta. Está aí então, Ana. Comentamos no bloco anterior sobre a interceptação da licitação da SECOM. Sempre volta. E aí, Lula falando da importância de se regular as redes sociais e taxar também, né? O nome não é verdade. Depois eles reclamam dos memes. Mas o curioso é que essa entrevista foi ontem, né? Isso. Ontem, dia 16 de julho. O atentado do Donald Trump foi dia 13. E quem mentiu? O tempo todo? Quem escondeu? Quem desinformou? Quem propagou o ódio? É impressionante como, primeiro que o discurso do Lula é um cheiro de naftalina, né? Aquela coisa parada no tempo. Só falta ele falar o presidente estadunidense. Só está faltando isso. Porque parado no tempo, não conversa com a realidade, não conversa com a própria globalização, que é bem diferente de globalismo, não entende que para o dinheiro circular é preciso diminuir impostos. Isso é economy 101, né? A curva de Laffer, está lá na primeira página de qualquer livrinho de Economy for Dummies, né? Um governo que não corta. Um governo que não corta na própria carne, que aumenta impostos. Aliás, falando, já que Donald Trump é um dos assuntos da semana, em 2017 ele passou uma reforma tributária. Os republicanos tinham a Casa e o Senado. Passaram uma reforma tributária, sim. Corte. Vamos cortar impostos. Não é essa nossa reforma aí, bem mentirosa, não. E muitos economistas hoje dizem que se não fosse a reforma de 2017, quando veio a pandemia de 2020, os Estados Unidos entrariam num colapso econômico e só não entrou, porque de 2017 a 2020 rodou muito dinheiro. Como disse o Lula aqui, circulou muito dinheiro, presidente. Porque houve corte de impostos. Corte de impostos, mais dinheiro no bolso do povo, o povo põe na economia, ele não coloca debaixo do colchão. Ele compra, ele circula o dinheiro na economia. E regulação de Big Techs, depois do 13 de julho, passamos quatro horas aqui no Outra Coisa, mostrando a vergonha que os grandes veículos de imprensa passaram no 13 de julho com desinformação, distorção e ódio, muito ódio ao presidente Donald Trump. E para fechar, Paula, o que o Lula disse basicamente sobre, primeiro, essa sanha censora aí de querer calar as pessoas e sobre os impostos, ele basicamente disse o dinheiro é seu, mas eu gasto como eu quiser. Corte, para fechar, você quer trazer uma declaração do Jorge Messias, o chefe da AGU, Advocacia-Geral da União? Eu estava dando uma olhada no Twitter para ver o que está acontecendo. E eu percebi que não tem limite ao delírio desse governo e de seus membros. O Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ou seja, é uma figura institucional muito importante, ele foi cotado para ser ministro do Supremo, teve a pachorra de escrever no Twitter quem financia os memes. Esse é o nível do problema cognitivo de muita gente lá em Brasília. Quem financia a indústria de memes? Seriam os mais humildes contemplados na reforma tributária. Contemplados o quê, cara? Pálida, que se vai aumentar 26,5% os impostos de todo mundo. Inga, a gente vai falar disso daqui a pouco, especialmente dos mais pobres, porque o IVA é muito regressivo, é o imposto que os mais pobres pagam. Mas tudo bem. Ou seriam os mais ricos alcançados pela tributação depois de muitos anos de benefícios? Mentira também, porque o Simples Nacional e outros não são atingidos. Mas enfim, vale a reflexão. Acho que os mais pobres não gastariam seus recursos atacando os que defendem. Vamos aprofundar a justiça fiscal com firmeza e correção. Esse é o nível do advogado-geral da União que temos no Brasil. E depois vocês se surpreendam dos memes? Uma risada o sepultará. Isso aqui é o nível do ridículo, de falar quem financia os memes. E a única coisa que você sabe fazer é gritar taxa em todos. Esse é o lema desse governo. Não é Brasil, União, não é ordem em progresso. Mas o lema do Brasil é taxa em todos. E você não sabe nem fazer uma reforma decente, porque isso aí é um absurdo que está sendo aprovado lá em Brasília. Ah, isso eu quero ouvir o Pioto, já que o Cautio resgatou essa declaração do Jorge Messias. Vale, hein, Pioto? Quem está financiando os memes do taxado nas redes? Isso lá é papel do advogado-geral da União. O nosso dinheiro está pagando. O que ele está falando com isso? Ele deu opinião sobre reforma tributária, reclamou do financiamento de meme. Primeiro que isso chama-se liberdade. Isso não custa caro para começar. O sujeito faz isso aí, essa rapaziada que nasceu digital, faz isso aí no próprio celular. Não é uma... não precisa fazer uma... como é que se chama? Uma licitação da SECOM, né? E para gravar também show de poesia, também não precisa dinheiro da Ruanê, vai? Nós sabemos tudo o que acontece. Mas isso lá é papel de advogado-geral da União? O governo está incomodado com os memes? Pega só, o governo, vamos lá. Primeiramente, o rombo fiscal, gasto pandêmico sem pandemia. Mais de um trilhão adicionado à dívida nominal. Falamos disso recentemente aqui. Vamos somar mais um problema. Já chegou a 76,6% alguma coisa a relação dívida PIB, 76,8% da relação dívida PIB. O governo Bolsonaro entregou com 71% da relação dívida PIB. Ou seja, e isso é, nesse momento, é o marcador mais importante que você olha para um país da capacidade de solvência. Por quê? Porque imposto é um alíquota. Se você tem o PIB crescendo, a arrecadação é maior. Então, se você gasta, você também vai ter uma arrecadação ali que vai equalizar no final das contas. Não é o caso. A gente não está tendo crescimento econômico e se está tendo é com inflação. Isso é muito ruim. Vamos lá. Aí você olha, por exemplo, para as taxas. Taxa da blusinha, volta do DPVAT, mudança na composição do CAF para o governo. Uma série de coisas. Onde é que o meme está errado? O governo tem que se preocupar com os fatos. Esses não têm graça e são todos gerados pelo governo. Não fazem bem ao Brasil, muito menos aos brasileiros. E o governo está preocupado com os memes. Olha quanto tempo vadio tem nesse governo para estar preocupado com o meme. Governa, sai do palanque. A equipe econômica está defendendo agora. O advogado-geral do União devia processar o Lula em defesa da equipe econômica, que está tentando criar um ambiente de vamos cortar gastos para passar uma imagem de que está preocupado com a lei do arcabouço fiscal. E o presidente, no dia seguinte, vai lá e desmente tudo em rede de televisão nacional numa emissora como a TV Record. Se o governo é uma bagunça institucional, não se entende, o próprio presidente desrespeita a equipe econômica dele, ridiculariza a equipe econômica dele, que faz o ministro Adair passar de novo o pano para tentar. É o chefe, tem que dar uma melhorada no discurso. E o advogado-geral do União está preocupado com o meme. É famoso, sentiu, Galvão. É muito tempo ocioso para não dizer outra coisa, né, Piotr? Puxa vida. Bom, 19 horas um minuto, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cobrou que os recursos prometidos pela União sejam enviados ao Estado para ajudar na reconstrução das cidades depois das enchentes deste ano. Na entrevista concedida ontem, Leite também disse que está cansado de aguardar pelas promessas e ações do governo federal. E é claro que a gente gostaria de fazer ainda mais em relação à economia do que somos capazes, mas a gente sabe que boa parte dos recursos no Brasil é concentrado na União. A arrecadação se concentra em Brasília. E, infelizmente, Brasília não nos alcançou tudo o que nós precisamos até agora. Por isso, nós estamos fazendo um esforço enorme aqui do governo do Estado para colocar do nosso próprio Tesouro recursos para alavancar financiamentos e investimentos no setor privado. E por isso que nós, depois de aguardarmos muitas promessas que foram feitas, que inclusive retardaram a nossa ação, porque em muitos momentos disseram, não, vai vir um recurso a mais. Não, o governo vai colocar um pouco a mais para poder compensar ali. Ah, veio 30 milhões para o Banrisul, mas deve vir um novo anúncio. E ficamos esperando, porque se afinal viria um anúncio ou outro, nós não colocaríamos o recurso nosso, porque não faltariam outros lugares para a gente colocar também na reconstrução do Estado os recursos do Estado. Mas nós cansamos de esperar e estamos colocando, então, os recursos do Estado aqui para poder ajudar o setor privado nesse reerguimento. Na segunda-feira, Leite já havia subido o tom contra o governo Lula. Em entrevista à Veja, o governador Gaúcho declarou que a ajuda federal, abre aspas, não chega como a propaganda de TV mostra. Fecha aspas. Adalberto Pioto, muito boa noite, seja bem-vindo. Esse é um assunto que nós não devemos deixar morrer, né, Pioto? Afinal de contas, essas enchentes aí que atingiram o Rio Grande do Sul em maio ainda, ainda deixam rastro de destruição no Estado. Muita gente segue desabrigada tentando reconstruir a vida depois dessa calamidade pública. E a gente vê aí o governador Eduardo Leite reclamando da liberação, da lentidão na liberação dos recursos federais e também da dificuldade de acessar programas que foram anunciados aí pela União de Emprego e Renda para que o Estado possa realmente se recuperar da calamidade pública. Ele ainda reclama da questão da concentração de recursos da União e que o dinheiro não chega na ponta para quem precisa. Paulo, boa noite, boa noite, Ana, boa noite, Augusto, Cauti e a todos vocês que nos acompanham. Em números, para a gente lembrar, a promessa do governo era de em torno de 93 bi chegaram 19, ou seja, um quinto do valor. Só para dar uma ideia, o governo neste momento é um quinto de participação na reconstrução do Rio Grande do Sul do que ele mesmo havia prometido. O governador Eduardo Leite tem uma concorrência lá e que é exatamente o ministro da reconstrução nomeado por Lula, o Paulo Pimenta, e até agora o governo não deu essa resposta a essa reclamação pública que fez o governador do Rio Grande do Sul. Mas se a gente retomar lá atrás como foi a reação do governo, a reação efetiva do governo, a calamidade que se abateu sobre o Rio Grande do Sul depois de todas aquelas enchentes, gastou-se muito no discurso, questões climáticas, mudanças climáticas. De efetivo foi um quinto do recurso que precisaria. Porque independentemente das razões, e o governo vai querer vender essa tese das mudanças climáticas e tudo mais, você tinha algo que era concreto, não tinha dúvida. Os empresários precisavam de crédito, precisavam de ajuda, o Estado precisava de ajuda, as pessoas precisavam de ajuda. E agora é uma ajuda financeira, inclusive, porque você precisa recuperar os negócios, os negócios recuperando-se, recuperam-se os empregos, recuperam-se os empregos, a renda das pessoas e a autonomia das pessoas. Não, o governo Lula lá atrás já deu a mostra do que seria exatamente a relação dele com o Rio Grande do Sul. Fez marketing, você se lembra daquela cena que nós mostramos aqui, estava lá o fotógrafo da presidência orientando o Lula como ele devia andar entre os escombros, aquela situação toda. Imagina só, um governo que foi incapaz de montar um gabinete de crise ali, por pelo menos uma semana, logo no começo. O governador Eduardo Leite está entendendo exatamente quem é o governo federal e que é o PT no governo. Se não é aliado, não recebe. É o que está acontecendo agora. Só que, independentemente de aliado ou não, lá moram brasileiros, brasileiros nascidos no Rio Grande do Sul, que chamamos de gaúchos. Esses brasileiros estão sendo alijados da ajuda federal por incompetência, má gestão, má vontade, ou seja lá o que for. O fato é que o dinheiro não chega e essas pessoas estão dependendo disso. O Estado tem limitação de orçamento, colocou o dinheiro que podia para retomar os negócios. Sem economia retomada não se recupera um Estado do tamanho do Rio Grande do Sul, não se recupera lugar nenhum. Mas tudo vai demorar ainda mais. Põe na conta do Lula. É, pessoal, o Dolinha já deu uma levantada com as falas do Barbudinho. O Barbudinho, ele acha que, vamos supor, se eu tenho uma meta de gasto, e não tem problema eu ultrapassar ela. É sério. Se você tem uma meta de gasto e tem um teto, um teto ali para você gastar, você pode extrapolar esse teto para sujar seu nome, sabendo que você vai sujar seu nome, sabendo que você vai causar um mal para você, para os seus familiares. Mas, está tudo bem? Pois é, é isso que o Barbudinho acha, né? Está tudo bem ele extrapolar o teto de gasto, está tudo bem. Ele... Porque, pô, eu preciso de bastante coisa, hein? Só de eu olhar o meu redor aqui, eu já conseguiria ver muitas coisas, né? Queria trocar o piso, queria comprar um computador melhor, queria muitas coisas, mas... Existe um teto de gasto que eu não posso extrapolar ele, senão eu vou me enforcar, né, gente? É bem simples, né? Eu não quero me enforcar desnecessariamente, não é necessário. O ex-presidente Bolsonaro conseguiu, não era necessário ele extrapolar, ele conseguiu entregar o governo até com o superávit. E... Assim, as pessoas reclamavam porque a mídia fazia as pessoas reclamarem, né? Agora está muito pior e a mídia não faz com que essas mesmas pessoas reclamem. Manipulação mental, né? O brasileiro, estava olhando o vídeo, o brasileiro tem um QI abaixo de um QI de um macaco, né? Segundo estudos, o QI médio do brasileiro é de 80. 80. Tem macaco que chega a 90. É complicado, né? Então eles não conseguem, a população não consegue entender o que está acontecendo. Tipo, ela vai no mercado, a coisa está cara, só que vem no jornal e fala que está barato. E está bom, entenda os benefícios da picanha ter aumentado, entenda os benefícios da gasolina ter aumentado. Ele fica meio... Hã? Ele fica meio bugado. Por isso. Não entende que o dinheiro está saindo mais rápido do bolso dele. Ele está tendo menos dinheiro no final do mês. Ele não entende isso. Ele acha, não, eu tenho que economizar porque eu estou gastando muito. Ele vai pensar isso, né? Não, eu tenho que economizar porque eu estou gastando. É porque não está dando mais, meus amigos. Né? A taboca rachou, o negócio ficou feio aí. É agora? Agora? É chorar, né? Não tem mais o que fazer. Fizeram o L. Preguntar todo mundo aqui e pagar essa continha aí. Infelizmente ficou para nós. Todo mundo vai ter que pagar. Não é agora, né? Agora, agora é só o início. O rombo, o estrago mesmo vai vir lá mais para frente. Daqui dois, três, quatro anos a mais. Lá para frente. Ele vai jogando lá para frente. Por isso que ele consegue ficar aí de boa, né? E vai estourar no colo de outra pessoa isso daí. Ele vai arrebentar no colo de outra pessoa. Eles fazem o buraco agora, o estrago agora. E lá na frente, esse negócio explode aí no colo de alguém, né? Infelizmente, é assim que funciona o negócio. Com essa turma aí. Vou ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito. Dá essa ajuda aí para a gente. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.